E aí galerinha, tudo bom? Eu vou gravando aqui, ó Porque sempre quando eu passo dessa porteira ali Eu vejo vários pra errar Aí eu quero ver se eu vejo agora Hoje eles estão adivinhando Que eu tô gravando, ó Não apareceu não, viu? Ali atrás Conseguiu gravar, tava aparecendo Peguei no celular pra gravar Não querendo aparecer não Sacado Um rolinho ali, um rolinho cascavel Mas não vai ser tudo perdido não Quem vai aparecer aqui é uns cachorros bravos que tem aqui, ó Ele não pode ver eu não, rapaz Ele não pode ver o meu carro não, ó Já veio um ali, ó Pensa, rapaz Pega, cheque Pisou Pisou na corda dele e matou no ele, ó Pisou na corda e ia matando ele, hein? Se eu não fosse devagarzinho Teria matado o cachorrinho Ele atravessou na frente E eu pisei na corrente dele Então assim Teria matado ele Mas eu ia devagar Já suspeitava que ele tava rachando a corrente É isso aí, galerinha Fique com Deus e até o próximo vídeo Se assim, Deus permitiu